Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Cara, eu fiz a live, tipo assim, eu avisei no Instagram dele que ia jogar, tá ligado? E joguei, tipo, na primeira vez que ele avisou, deu, tipo, uma média de 190 pessoas, tá ligado? Na live de que? Na minha live Até o lixo, né? Depois fala de mim, né, seu lixão Sai, 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 sai todo mundo que eu vou ganhar Mano, eu fui tudo errado, moleque Bom que você deu um salve pra mim, valeu cabelão É nóis Que? Seu sujeira Seu sujeira Foi reto pra me fuder, otário Nossa, o cabeludo jogou o poste no chão Ah, mentira! Olha aí, ah mano, não vai te lascar, nem fudendo, velho, olha isso, mano Ah, velho, na moral, se eu ganhar essa corrida aqui, eu, porra, eu vou postar uma foto pelada no meu Instagram Ô, peraí que eu vou frear, peraí que eu vou frear Que isso? Depois que a gente fala que ele é uma bichona, ninguém acredita, né, velho, cê é louco Eu vou frear, eu vou frear, eu vou frear Quero foto espelada do Vini É, eu também Ei, meu Deus do céu Ele tá prometido, tá prometido Eu mereço uma nudida do Vini Que porra de carro bosta é esse aí, ô Murilo? Ah cara, eu me amarro nesse carro Mano, mas que carro que é esse, mano? Ah, eu não lembro o nome dele Nossa, bem feio, hein, mano? Meu Deus, ele é bom? Ele é, ele é feião, mas eu me amarro no dirigir ele Quem tá em primeiro? Cabeludo? Cabelo Ah, que bom Aí eu errei o salto Já já ele vai tá em cima Nossa Aí eu me senti ameaçado É porque eu tô atrás dele Aí ele ficou nervoso Eu tô atrás de cabelo Relaxa, eu vou passar sem tudo aí, mano E a fotinha pelada, né? É, ué Mas é claro? Mas é claro Nossa, o carro do Murilo corre mesmo, mano Cê fica no começo de trás Eu não sabia Pô, me amarro nesse carrinho Só que o do cabelo, o carro do cabelo tem hack É que cê não viu a do Hero ainda, mano Mas é que o Hero ele é exato, ele consegue, com certeza Sim, mano, na moral O do Hero é bizarro, velho A velocidade, parece que tipo Seu carro é um bosta, mano Alguém, alguém capotou, hein? Valeu, Gelão Valeu que, meu filho? Voltei Tô em Camps Serraram e tô aqui Sai Tô é, mano Tô é, velho Ô, Guilherme Não, Guilherme É isso, mano Ai não, velho Ai não é legal, né, mano É legal Cara, tu aí, tô na minha frente, na moral Hã? Eu entrei na sua frente Eu tava do seu lado e eu entrei na sua frente Essa coisa só precisa acelerar O Guilherme O Guilherme Ele entra na minha frente e sai de Pô de Cabral, é foda Entrou na minha frente Ele jogou o Guilherme Na minha frente pra eu não passar ele, pô, ligado? Ai eu joguei ele, mano Meu Deus, velho Quê? Ah, olha onde eu voltei, velho. Aí é foda, pô. Ué, o que aconteceu? Meu, aí o cabelo jogou, velho. Que isso, velho, eu voltei muito. Nossa, cabelo, você não pegou checkpoint, mano? Eu não, eu passei muito rápido, velho. Ué, eu terminei? Você ganhou, pô. Nossa, cabelo, você é muito burro, mano. Nossa, ai. Boa cabelo, cabelo joga demais, cabelo. Nossa, mano, você é muito burro, cabelo, na moral, velho. A única fresta que tinha no game, eu caí dentro. Nossa, nem fudendo, velho. Eu fiquei em terceiro, velho, quem ficou em segundo? Eu. Meu Deus do céu, velho. Eu pensei que você ia ficar em último ainda, filho. Deu bom ainda, pelo menos. Caralho, velho, eu caí muito longe, velho. Voltei muito longe. Bom, bom que eu não vou precisar postar o número. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí, se inscreve no canal, assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein? Então, por favor, sejam doidão no like, que é nóis. Uh! Tchau, tchau.